Alô, alô! Chegou o carro do Teleamor! E olha aí, hoje a homenagem é pro Jefferson. Cadê ele? Ei, Jefinho! Ô, meu barrigudinho! Moção, é da Daiane! Que porra é essa, meu? Ô, Daiane! O que é que tu pagou nessa merda? Tudo certinho pro computador, só que você vai ter que manter ele na tomada. Esse aqui é o Rickson. Meu marido, que eu falei pro senhor, faz telemensagem. E ele também conserta o computador. E ele faz de tudo super bem. Procurei o Pacheco, lá na rádio. E o que você sabe fazer de bom? Perde a bola do Leonardo, agora passou a bola. Olha aqui, chegou o Maurício, perna direita, nela é gol! Me bota um microfone na frente, que eu saio rasgando. Microfone? Toma um café aí, enquanto eu tento dar uma consertada aqui. Povo de Deus! Tch, 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 tch. Vai, vai, vai! Pai, vai, vai! Tão no ar, cara! Entrou ao vivo. Genial. E agora em diante, você, que chama Pastor Rickson. Na isso! Tens da fé! Quanto é que vão te pagar? A gente ainda não conversou sobre isso. Como assim? Olha aí, milagre, solta a vinheta do milagre! Dois reais! Absurdo essa espetacularização. Eu gosto. Rio de Janeiro está um inferno de calor. Deus não gosta desse negócio de inferno. Vão leiloar as gravatas do Pastor Wether. O seu revolução! Dois reais! Pacheco, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Um monte de gente, um monte de fiel. É a glória. Ergue a cabeça, limpa a bunda e vai lá e você vai arrebentar com ele. Aleluia! Aleluia! Você congrega aqui com a gente? Congrego gostoso. Nas ondas da fé. Existirá em toda raça e engrandecerá os eclesiastes. Eclesiastes do caralho que saia do Lula do Santo, cara. Eclesiastes do caralho que saia em mesma coisa. Sorrido que saia do caralho que saia do ótimo modo, e Morra validate-o se materialize. Estou conhecendo o seu rádio. Me direita o caralho que sim br among you. Duitive-te. Você pode se, você pode senis bordo doęco す state. A meninamaker se causa do caralho que está sétou. Já elas dava just imperialí e a casa. 시 a sombra. Talathia, vai falar do eu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti